Pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aos que dormem, boa tarde também. Vocês vão... Ou só estão de bobeira aí? Pela quantidade de respostas já está suficientemente. Vocês me escutam bem? Só para saber? É, todo mundo, todo mundo. Só para a gente começar aqui, quem aqui usa o GitHub? Quem nunca ouviu falar do GitHub? Quem não levantou a mão, eu não entendi. Conhece o GitHub? Então, isso era importante para nivelar. Então, só para a gente começar. Foi. Meu nome é Pedro, eu sou engenheiro de soluções do GitHub. Eu trabalho na parte de enterprise, então, para as empresas usando o GitHub. Eu trabalho entre o time de engenharia e o time de vendas. Então, eu faço esse meio de campo aí a maior parte das vezes. Beleza? Só para falar um pouquinho de mim. Eu nasci em Belo Horizonte. Sou apaixonado por pão de queijo, óbvio. Adoro café. Todos os tipos de queijo. No fundo, eu coloquei o café ali no meio para não ficar queijo que é de queijo. Mas, no fundo, é isso. Adoro estudar coisas do cérebro. Sou um mágico frustrado. Não tenho habilidade manual para isso. Mas, eu entendo como as mágicas funcionam. Ou seja, eu estou no pior dos mundos para isso tudo que está acontecendo. Então, tá. Eu tenho não muito tempo. Então, eu vou tentar dar uma agilizada. Alguém pegou a mensagem que está nesse slide? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Microsoft? Acho que todo mundo sabe. O GitHub foi comprado pela Microsoft. Então, acho que para provar que o GitHub ainda continua uma plataforma independente, a gente está lançando uma série de coisas novas. E para aproveitar que a gente estava na Campus Party, eu trouxe aqui uma das novidades que a gente vai lançar na sexta-feira. Na verdade, amanhã. Então, a gente está com uma nova interface, com novas funcionalidades no GitHub. Então, a partir de amanhã, todo mundo vai poder acessar. A nova interface vai estar bem maneiro lá. Mas, falando sério, que é importante a gente frisar que o GitHub sempre vai ser uma plataforma agnóstica. A gente, hoje, só está dentro do braço da Microsoft, mas a gente tem como nossos maiores parceiros, por exemplo. A gente é patrocinador do Reinvent da Amazon. A Amazon patrocina o nosso SKO. A gente desenvolve funcionalidades como o Actions, por exemplo, dentro do Google Cloud, então a gente continua agnóstico. Para quem quiser... Desculpa. Ok. Isso. Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem um post do Net, que estava no outro slide, que ficou bem legal. Então, o que é importante, antes da gente começar isso aqui para nivelar, para quem não conhece o GitHub, para a gente tentar explicar o que é o GitHub. Então, muitas pessoas falam, Ah, o GitHub é onde eu coloco o meu código. Certo. Quem acha que está certo? GitHub é um sistema de controle de versão distribuído. Quem acha que está certo? GitHub é uma empresa de adesivo com logo maneiro, que também faz um software. Quem acha que está certo? Obrigado. É verdade também. Mas, de verdade, o que é o GitHub? O GitHub é uma plataforma feita por desenvolvedores, para desenvolvedores, para que eles possam ter uma colaboração de código, um desenvolvimento de código mais colaborativo, e, com isso, melhorar a qualidade do código das plataformas open source que a gente tem. Então, se você quer desenvolver um projeto pessoal, ou se você trabalha em uma grande empresa com 15, 20, 150 mil desenvolvedores como a IBM, você pode usar GitHub lá dentro. Tá bom? Tá bom? Uma coisa que é muito importante deixar claro aqui. Git é uma coisa, GitHub é outra coisa. GitHub roda em cima do Git. Então, todas as vezes que as pessoas chegam assim, caralho, você trabalha no Git? Eu falo assim, não, cara, eu não faço ideia como o Git é feito. Eu sei como o GitHub é feito. Tá bom? Acho que vou ficar do lado de cá. Beleza. Então, assim, alguns números rápidos. O GitHub, a gente foi fundado em 2008. Hoje, a gente tem mais de 35 milhões de usuários únicos. Mais de 50 milhões de visitantes mensais. A gente está presente em 60% das Fortune 100. Mais de mil funcionários. 1.001 funcionários, para ser mais específico. E mais de 117 mil empresas que trabalham com a gente. Em 2018, a gente teve mais de 1 bilhão de contribuições. Sejam pull requests, commits, reviews, issues, qualquer coisa. Tudo que está envolvido lá dentro, envolvendo as contribuições. Esse é o nosso número de 2018. Dado isso, a gente vai voltar à nossa programação normal. Obrigado, cara. É importante. Muito bom. Então, vamos lá. O título original dessa palestra era Como o GitHub constrói o GitHub. Só que depois que eu terminei ela, eu vi que ficou alguma coisa assim. Como o GitHub usa o GitHub para construir o GitHub. Então, ficou quase como um inception ali dentro. Mas, de fato, vocês vão ver que ela pode ser usada. Alguma coisa, como a sua empresa usa o GitHub para construir o seu produto. Tudo que eu vou falar aqui é bem aplicável para qualquer realidade de uma empresa de software. E, tirando algumas partes da equipe distribuída, que é a nossa realidade. Mas as boas práticas de engenharia, de comunicação, de colaboração, de ferramentas. São coisas bem aplicáveis. Eu espero que vocês consigam tirar alguma coisa disso aí. E, se tiver alguma dúvida, posteriormente, entre em contato. Então, isso é uma fala do Scott Barron. Ele é um dos criadores do Ruby. Que depois virou engenheiro de infraestrutura do GitHub. Isso remete aos dias em que era muito difícil colaborar em cima do software. Então, as pessoas colaboravam através de listas de e-mails públicas e privadas. Todo mundo conhece os e-mails maravilhosos do Linus Tovall. Xingando a galera. Que você mandava patches para cima e para baixo. Era muito difícil, às vezes, juntar esse código inteiro. E o GitHub surgiu com a ideia de ser um ponto onde as pessoas pudessem colaborar em cima do código. De maneira segura. Onde não fosse tão problemático na hora que eu tivesse que ter toda a minha plataforma rodando de um mesmo lugar. E tivesse esses desenvolvedores distribuídos. Então, só um pouco da... Hoje, no GitHub, a gente tem, de fato... Esse é um screenshot de ontem. A gente tem 1.001 funcionários. 67% dessas pessoas trabalham remotos. Então, a gente teve que desenvolver mecanismos para fazer com que esse trabalho assíncrono à distância. Pessoas com diferentes, vamos dizer, time zones no mundo consigam conversar. Então, para a gente, coisas como chat, documentação, são primordiais. A gente passa boa parte do nosso dia trabalhando usando o GitHub e escrevendo coisas dentro do GitHub. Seja dentro de pull requests, dentro de issues, dentro de wikis, qualquer coisa do tipo. Para a gente documentar, não é um sacrifício do trabalho, mas uma coisa que a gente faz no outro dia. E para ter essa rede de pessoas, a gente precisa de usar uma série de ferramentas. Então, vou falar aqui um pouquinho mais para frente como que a gente usa. Desde chats à documentação, a códigos, como documentação e mecanismos de comunicação. Comunicação e, vamos dizer assim, uma comunicação fluida é o que possibilita ter mais participação. E participação traz melhor software, melhores produtos para a gente. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente usa... Alguém conhece Puppet? A gente usa Puppet para gerenciar nossas aplicações e nossa infraestrutura. Hoje a gente tem quase todo dia um pouco mais de 15 pull requests no nosso repositório interno do Puppet. Significa 15 alterações sendo feitas nas nossas configurações, nos nossos sistemas, todos os dias. 35% de todos os GitHub já comitaram para o Puppet também. Então, quando eu falo de todo mundo, pode ser inclusive alguém de legal, alguém de vendas, alguém de sales, por exemplo, que é o time que eu trabalho. Então, todo mundo tem permissão para ir lá dentro de um repositório, mais técnico que ele seja, e fazer alguma contribuição. E 67% dos engenheiros já contribuíram com o Puppet. Então, quando vai para o time de engenharia, fica mais notável ainda. Então, trazendo isso aqui agora para um pouco o que vai ser o norte dessa apresentação. Pessoal, duas coisas. Eu tendo a falar mais baixo à medida que eu falo, então se vocês não estiverem escutando, levanta a mão, me xinga. Você vai ser o responsável por falar se eu estou falando alto ou baixo. E como o tempo não é muito grande, eu vou dar uma acelerada também, tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa de minimizar o, vamos dizer assim, o atrito para aumentar a participação das pessoas. Eu não posso criar barreira para as pessoas participarem, colaborarem em cima do meu código. Para isso, a gente trabalha em cima de documentação, dos nossos pull requests. Todo mundo sabe o que é um pull request? Quem sabe o que é um pull request? Beleza. A gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente e a gente trabalha com automação. O mote é, se eu fiz isso mais de duas vezes, eu preciso automatizar. Beleza? Então, vamos lá. Focando um pouco na parte da documentação, assim, quem nunca entrou numa empresa para trabalhar e viu alguma cena desse tipo? Você chega para o seu chefe e fala, a gente deveria fazer x. Aí, o seu chefe fala assim, não, a gente fez isso há muito tempo atrás e não funcionou. Aí, você fala assim, porra, beleza. Se eu documento isso, então, fala assim, olha, chefe, acho que a gente deveria fazer x. Se o chefe vira para você e fala assim, olha, a gente tentou isso há um tempo atrás. Olha esse pull request aqui. Olha essa issue. Olha essa documentação. Aí, você vai ler e vai falar assim, ah, beleza, eu entendi. Mas, o que eu tinha pensado, ou é diferente, ou a partir do que a gente já errou, a gente pode continuar fazendo alguma outra coisa. Importante, uma coisa que a gente sempre tem lá dentro, todo projeto tem um arquivo readme. Todo projeto tem uma capa que explica o que é aquele projeto, para que ele serve, por quem ele foi concebido, qual problema ele resolve, como você vai fazer o deploy, como você vai utilizar, como você vai rodar. E também tem um arquivo que a gente chama de contributing, que é um arquivo padrão, que explica, se eu quiser contribuir para aquele projeto, como eu vou fazer. O que isso me dá de flexibilidade? Todo mundo que chega em um projeto novo, eles não têm muito tempo de fazer o set, eles não gastam muito tempo entendendo o que é o projeto, inspecionando o código e colocando ele para rodar. Ali ele tem uma descrição de tudo o que ele faz, como ele coloca para rodar, seja em uma máquina local, seja em um servidor externo que a gente crie. E a partir dali, no mesmo dia, ele já consegue começar contribuindo. Então vamos dizer assim, esse ramp-up, esse tempo que a gente chama de fazer o clone do repositório até contribuir com alguma coisa em produção, ele é muito baixo porque a gente foca em documentação. E isso não é trabalho extra. Isso te ajuda, inclusive, quando você está pensando em uma solução, escrever o readme dela te ajuda a bolar a arquitetura. Um dos templates que a gente usa quando a gente está criando uma decisão de arquitetura é o que a gente chama de ADR. O ADR tem uma estrutura pré-definida, onde eu vou colocar ali em cima, por exemplo, isso aparece lá? Não, né? Ali em cima, por exemplo, esse é um ADR do GitHub Connect, que é uma das nossas funcionalidades. Eu falo o que é o GitHub Connect por alto, depois eu dou um contexto. Por que o GitHub Connect existe? As decisões que eu tomei, baseada nesse contexto, qual o status desse projeto agora e quais as consequências dessas decisões? Esse documento é atualizado o tempo todo e sempre que alguém quer chegar ali dentro e ver como está o estado do meu desenvolvimento, eu consigo olhar esse documento rapidinho e ter uma boa referência. Se alguém quiser depois ver uma referência do que é um ADR, tem esse link ali embaixo que ninguém consegue ver, mas eu posso mandar a apresentação. Não tem problema. Vamos lá, se a gente pensar que eu tenho desenvolvedores chegando o tempo todo e eu tenho desenvolvedores trocando de time o tempo todo, eu tenho que facilitar o onboarding dele no meu projeto. Para isso, a gente tem uma série de scripts padrões que fazem esse bootstrap ser bem ágil. Então, a gente criou esse repositório com esse padrão, que é o scripts to rule them all. Se você for lá no GitHub, ele é aberto, você pode usar ele, entender para que serve cada um dos scripts e replicar algumas coisas para o seu próprio projeto. Mas isso é padronizado para todos os projetos ao longo da empresa inteira. Então, se eu tenho um desenvolvedor que trabalha em um time específico e ele foi migrado de projeto, ele vai ter praticamente trabalho nenhum para poder baixar esse repositório, colocar ele rodando e começar a contribuir. Uma coisa que é muito importante é isso diminui as barreiras à participação. Então, às vezes, se eu estou trazendo um time de fora, ele não tem que ficar inseguro de estar contribuindo, de estar perguntando, de estar fazendo reviews, porque ele sabe como o projeto foi configurado e o que ele tem que fazer. A gente trabalha num mecanismo muito leve de issues e project boards. Tudo que a gente faz, a gente usa issues. Seja para fazer um pedido de uma funcionalidade nova, seja para representar um bug, seja para fazer a documentação de uma reunião que a gente foi. Tudo é feito em cima de issues. A gente tem uma média, por exemplo, os repositórios que eu sigo recebo uma média de 200, 300 issues abertas todo santo dia. Mas é porque ali tem um cara que está pedindo uma licença nova para um cliente, alguém que fez uma reunião com um cliente em algum lugar, ou alguém do time de tecnologia que está desenvolvendo uma feature nova, ele está documentando ali o trabalho dele. E a gente usa tags dos mais variados tipos, dependendo do repositório, para poder marcar e me ajudar no filtro. E junto com isso, a gente usa os nossos project boards, que são também dentro do próprio GitHub, que é um Kanban muito simples e leve, que a gente consegue colocar alguma automação e a partir dali gerenciar os projetos. Então, por exemplo, se eu tiver um pull request que ele for merdiado, e dentro desse pull request eu tiver uma issue assinalada, ele fecha a issue para mim automaticamente. Uma coisa importante, a simplicidade que isso tem. Algumas ferramentas que a gente tem de gestão de projetos e de trabalho, elas são muito complexas e acabam colocando o seu desenvolvedor num trabalho burocrático de pencher informações que às vezes você não vai precisar, mas que tire ele do foco. Então, reduzir essa burocracia e tornar o trabalho dele mais leve e fazer o shift para o código é uma coisa que a gente tem muito em mente. Tá bom? Esse é o modelo de issues que a gente trabalha. Tem um título, tem um corpo, e você pode colocar algumas coisas ali dentro. De quem que ela é, alguns labels, se está em algum projeto ou não, se tem alguma história. Isso funciona para a gente. A gente é uma empresa de mil funcionários, desses quase 600 são desenvolvedores, eles trabalham à distância e é isso que a gente usa. Manter as coisas simples te ajuda a focar no que de fato você tem que fazer, que é desenvolver código. Mas você vai falar, ah, mas eu preciso que toda vez que um desenvolvedor for... Gente, vocês estão me escutando por causa do barulho? Tá bom? Tá bom? Eu preciso que toda vez que algum desenvolvedor for fazer alguma funcionalidade nova, ele preencha algumas informações específicas. Ou eu preciso que toda vez que você for fazer uma requisição, por exemplo, de hardware, você preenche algumas informações específicas. Então, beleza. A gente pode criar alguns templates, mas os templates não são feitos em campos. eles me falam quais informações eu tenho que preencher. As pessoas falam, mas eu tenho que obrigar esse cara a preencher determinada informação antes de submeter uma issue. Nesse caso, a gente pensa... Essa é a nossa filosofia, tá? Se a pessoa que está comigo, ela não consegue seguir um guideline que eu coloquei para ela e ela força a burlar isso, o problema não está necessariamente na ferramenta, mas sim na pessoa. Então, é por isso que a gente mantém tudo o mais leve possível, com o máximo de direcionamento possível, com o mínimo de restrições possível. Beleza? Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouco de como a gente usa o GitHub Flow para construir a nossa própria ferramenta. Vamos lá, mais uma vez. Só para dar uma nivelada, quem está familiar com o que a gente chama de GitHub Flow aqui? Flow? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente faz quando eu quero criar uma funcionalidade nova é criar um branch dela. Brands, normalmente, são profissionalidades pequenas e esses branches têm um ciclo de vida muito curto. É importante que eles sejam de uma funcionalidade pequena e tenham um ciclo de vida curto. Isso nem sempre vai acontecer, a gente sabe, mas quando você se força a fazer isso, você melhora a sua gestão de código ali dentro. Importante, a gente não faz fork. A gente deixa fork para a comunidade ou pensou o que fazer. A gente não usa fork dentro de casa de jeito nenhum, porque isso dá uma série de benefícios como facilidade de fazer o merge, maior controle do código, saber o que está acontecendo e ter o maior que a gente chama de traceability do que está acontecendo ali dentro. Depois que eu peguei, criei um branch, trouxe o código para mim, eu vou começar a desenvolver e dar alguns commits locais. Quando eu achar que já fiz algum incremento naquilo, eu vou dar um push nesse código para o servidor e abrir um pull request. Esse pull request é importante porque a partir dele as pessoas vão começar a discutir ali dentro. Então, meu pull request mostra o que foi alterado, por quem foi alterado, eu escrevo o que aquele pull request está fazendo e está incrementando e chamo as pessoas para conversar comigo. Qual é o grande diferencial desse fluxo que a gente chama? É o pull request. Pull request foi uma coisa que o GitHub inventou em 2008 e depois todo mundo começou a usar. Mas qual é a grande ideia? qual é o grande diferencial que o GitHub quis resolver quando criou o pull request? As pessoas não conversam sobre as funcionalidades. E fazer review de código é uma coisa chata. Como eu posso fazer isso ficar mais intuitivo, mais produtivo e que as pessoas se sintam estimuladas a fazer? Então, a gente foi e fez o pull request. Então, aqui é um exemplo de um pull request. Acho que não dá para vocês lerem, né? Então, basicamente, alguém foi lá e enviou alguma série de commits. Ele falou por resumo o que era aquilo e ele fala o que tem naquele branch. Então, quando ele cria um branch ele pode questionar, falar qual a hipótese que ele está querendo resolver, fazer algumas experimentações, fazer uma análise e concluir se aquele experimento que ele fez é bom ou ruim, se ele pode ir para a produção ou não e fazer ajustes ali o tempo todo. E o pull request serve para ele ir lá e colocar o feedback dos pares dele e ali eles vão poder inclusive melhorar o que está sendo feito. Se ele viu que o pull request está com algum problema no código, ele pode ir lá direto editar aquele código, resolver e aquilo vai gerando um histórico, geram novos commits e a plataforma vai gerenciando isso para vocês. Então, é como se fosse eu gero um experimento, não necessariamente ele está pronto para eu fazer um pull request, mas na hora que eu faço o pull request eu trago as pessoas para colaborar. Nessa colaboração é onde de fato o valor está agregado, não quando o código está parado na minha marca. Outra coisa importante são os request reviews que a gente chama. Quando eu trago as pessoas para conversar e requiro uma revisão de código, elas aparecem quem revisou o porquê e ele coloca inclusive uma mensagem se ele aprovou, se ele reprovou e ali onde está a minha contribuição. E a gente usa a parte dos code owners que eu falo olha, se for um por exemplo um código javascript eu tenho que ter alguém do time JS revisando isso e eu tenho que necessariamente passar pelo Octocat vamos dizer que é o meu é o cara do outro time que eu sempre tenho que ter uma revisão de um par de um outro time. Isso que é muito importante para a gente porque a gente tem times mistos que são cross funcionais. Então por exemplo isso serve para muitas organizações então você tem dentro de um grupo da organização grupo de desenvolvedores A, B e C só que cross funcional esses grupos você tem quem é especializado em javascript em mysql em segurança em acessibilidade qualquer coisa então você pode ir chamando essas pessoas em determinados grupos e você cria times que a gente chama de cross funcionais ou matriciais para trabalhar em cima disso e a gente faz isso usando os code owners que eles podem bloquear e obrigar que determinados reviews sejam feitos por determinadas pessoas então eu falo olha todo o arquivo dentro da pasta tal todo o arquivo da extensão tal tem que ser revisado pelas pessoas desse grupo ou necessariamente por essas pessoas isso que é importante porque por exemplo a gente é essa animação é maravilhosa se você quer ter algumas certificações por exemplo a gente teve que ser certificado SOC só que eu preciso de ter um acompanhamento e um tracking do meu código desde quando ele foi foi feita a geração da demanda até quando ela foi colocada em produção eu tenho que saber quem fez o que e eu tenho que garantir que o código só foi em produção depois que uma pessoa de determinado cargo avaliou isso então eu uso o code owners para falar olha não passa sem o Octocat por exemplo que é o coordenador dessa área poder fazer o deploy para mim a gente usa isso para poder garantir que o nosso processo segue a certificação que a gente pede que impede por exemplo que possibilita que a gente trabalhe com bancos com órgãos do governo e etc a gente tem uma parada muito maneira que a gente usa que chama status check e isso aqui é quando começam a entrar nossas automações e os nossos bots toda vez que eu pego um commit e mando ele e mando ele para o servidor a gente tem um bot que é o robot que vai avaliar aquele código vai rodar ele junto com Jenkins atrás e vai falar o que passou o que não passou a gente não consegue colocar um código em produção se alguma dessas linhas estiverem verde e se eu obviamente eu posso falar quais são os requeridos e ou não e se eu clicar no detalhe eu vejo o que aconteceu ali dentro qual o status e tudo que está sendo feito isso é feito trazendo o Jenkins por trás que é a ferramenta de CI junto com o nosso bot que é o robot eu vou falar um pouquinho mais do robot em seguida e o próximo passo é fazer deploy então o que a gente faz se eu passei o pull request foi aprovado está tudo certo o meu CI falou que está legal passou todos os testes testes unitários testes de integração testes de performance porque a gente hoje tem um monolito Ruby on Rails que é bem grande então a gente precisa de ter uma suite de testes bem completa se isso tudo passou significa que ele está pronto para ir para a produção então eu trago o master que é sempre o master obrigatoriamente é sempre o branch que está pronto para ser deployado ele é sempre o branch de produção eu trago o master para o meu feature branch que é o que a gente chama e vou fazer o deploy dele isso que a gente usa com a nossa API de deploy eu sei que todo mundo ama o ML todo mundo ama ler esses diagramas de sequência então basicamente o que acontece o rubot que é o nosso bot eu vou lá no Slack e falo com ele rubot eu quero fazer um deploy num ambiente lá ele me devolve uma mensagem falando assim beleza o seu deploy foi criado e manda um evento para uma ferramenta nossa que chama Heaven ela é open source ela é uma API que comunica a API de deploy comunica o GitHub com o bot ela manda para o Heaven e fala assim olha a gente tem que fazer um deploy num ambiente de desenvolvimento de homologação ou de produção o Heaven manda para esse ambiente o pacote o build que a gente quer e começa a fazer o deploy e devolve um status para o GitHub falando olha seu pacote está sendo deployado lá deployado é uma palavra meio né seu pacote está sendo deployado e quando esse deploy está completo ele devolve a mensagem para o Heaven e fala assim olha o deploy está certinho e devolve uma mensagem para o GitHub e fala assim olha foi deployado vocês podem começar a testar usar ou estar em produção a partir disso a equipe começa a acompanhar o que está acontecendo isso é o que acontece por trás das cenas o que a gente vê dentro do GitHub é isso ele fez o merge aí ele foi ele pegou o master ele colocou dentro do branch dele ele fez o deploy disso num canário que é tipo para poder ver se está funcionando ou se não vai quebrar nada provavelmente tudo funcionou que ele mandou para a produção e depois o commit dele foi adicionado e ele deletou aquele branch então isso tudo é feito por um bot por trás que ele vai acompanhando ali pela frente falando um pouco mais de como a gente usa os bots como a gente é um usuário assíduo de conversações e a gente usa chat o tempo todo a nossa principal ferramenta de trabalho é o Slack então por que que eu tenho que fazer o meu desenvolvedor por que que eu não posso colocar o meu desenvolvedor também usando o Slack para fazer o trabalho dele no fundo é a gente usa o Slack para poder criar salas dos times uma sala de cada região então tem o pessoal da Europa da América Central da América do Sul da Ásia e etc a gente faz de salas sociais de assuntos específicos para quem fala português quem gosta de correr coisas desse tipo tem os chats privados para falar de um a um e o mais importante que a gente tem são as salas de operações são onde os bots conversam e são onde a gente conversa com os bots e são onde os bots conversam com os próprios bots também que a gente já entrou no loop infinito disso uma vez e teve que matar um bot então o que que a gente faz a gente traz as ferramentas que a gente usa para as nossas conversações então por exemplo se eu quiser fazer um deploy de um pull request meu eu vou lá e pergunto o robot onde eu posso fazer o deploy ele vai me falar olha produção está travada 3 minutos atrás por alguma pessoa a gente tem todos esses ambientes que estão disponíveis que você pode colocar algum deles lá dentro eu posso pedir ele um gráfico de algum deploy por exemplo ele vai me devolver o que está ali dentro tá então por que eu estou falando isso a gente tem o melhor funcionário do github o que trabalha todos os dias que não tira férias que é o mais dedicado ele nunca erra é o robot o robot é uma biblioteca de bots é open source vocês podem ir lá baixar e começar a usar é super fácil tem uma série de comandos pré-prontos que vocês podem pegar e trazer o robot serve para a gente como uma cola cultural então eu trago todo mundo de automação de infraestrutura de DevOps para começar a usar esses comandos e trazer essa cultura de chatops que é não ter que ir numa ferramenta é poder escrever e usar uma linguagem mais natural possível para gerenciar a minha operação então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como a gente usa ele a gente tem o nosso desenvolvedor lá o Terabyte ele pergunta para o robot onde eu posso fazer o deploy where can I deploy a robot fala para ele olha a produção está travada por oito minutos atrás pelo MCARC você tem esses outros brands disponíveis você pode escolher e tem uma pessoa na fila para lá então ele vai se coloca na fila então dá um ponto kill para o GitHub e ele fala que tem o MCARC lá por exemplo testando produção e ele fala assim kill me to deploy aí ele vai falar e fala qual o repositório e qual o branch que ele quer fazer o deploy o bot automaticamente vai colocar ele na fila e falar que tem uma pessoa na frente dele e vai avisar quando ele estiver pronto então quando aquela pessoa liberou a fila de deploy ele vai lá e fala você está pronto para fazer o deploy pode começar a trabalhar ele fala para ele fazer o deploy e fala qual o ambiente por exemplo ele na frente ah tá é o ambiente de produção que a gente usa canário então vou entregar essa funcionalidade para uma parte do meu serviço para ver se ela está certa depois eu faço o rollout para todo mundo beleza depois que ele consegue termina de fazer esse deploy ele me retorna uma mensagem com o que aconteceu e com todos os links de monitoramento então aqui por exemplo ele daria todos os links de todas as ferramentas de tudo que ele fez para poder monitorar e eu vou usando aquilo para acompanhar o meu deploy se aquilo tudo estiver certo eu vou fazer um deploy não do canário mais mas para a produção fazer o rollout daquilo para a produção como completo e aí a gente tem algumas ferramentas internas que o pessoal usa para poder fazer o monitoramento do status daquele deploy então a gente tem o confidence dashboard que ele vai falar assim olha o seu deploy está indo tudo bem não está oscilando os stats passaram e o nosso monitoramento está certo e a gente tem o Raystack que é uma ferramenta vou passar mais na frente é uma ferramenta que a gente desenvolveu para poder fazer o controle e monitorar todos os deploy que estão sendo feitos e o que ele faz? aí nisso além de comunicar comigo ele se comunica com as outras pessoas do chat então ele fala olha usuário eu tenho usuário terabyte fez um um merge do pull request do pull request x deu tudo ok a entrega foi com sucesso ah uma coisa que é importante que ele fala para a gente ter certeza que a gente está acompanhando as exceções para a gente ser aqui desculpa para a gente ficar acompanhando as exceções para ser a primeira pessoa a saber quando quebrou eu tenho que ficar lá acompanhando para saber se eu quebrei alguma coisa eu vou ficar lá de olho e corrigir isso o mais rápido possível beleza ele vai me falar o status daquele deploy deu tudo certo e combinar para todo mundo olha você não sei quem você é o próximo da fila pode começar a trabalhar então eu fiz meu deploy deu tudo certo fiquei acompanhando monitorei nada deu errado ok o próximo da fila pode vir começar a fazer o deploy dele e eu volto a trabalhar na próxima funcionalidade que eu tenho que fazer eu posso fazer deploys em ambiente de teste por exemplo então eu tenho ali por exemplo o branch lab que é um lab que a gente tem para poder fazer experimentos de mais variadas maneiras isso também aparece no PR o status desse deploy e depois que isso tudo está certo está em produção funcionou eu vou mandar esse branch para o master e a partir dali esse é o branch confiável em produção que a gente vai ter para fazer beleza usando essa estratégia essa é a quantidade de deploys que a gente consegue fazer por semana então a gente consegue fazer em uma média de 400 a 500 deploys por semana beleza usando essa estratégia automatizando e usando bots para poder controlar o que a gente faz esse é aquela ferramenta restack que eu mostrei para vocês então mostra tudo que foi feito de deploy os últimos deploys que foram feitos então eu consigo acompanhar feature a feature que está sendo feito lá dentro essa é uma ferramenta feita por nós a gente está tentando atualizar mas provavelmente a gente vai substituir ela em algum tempo importante saber é o robote além de ajudar a gente a fazer deploy ele também nos protege de algumas coisas então ele fica monitorando o ambiente para falar assim olha tem algum problema acontecendo vai lá dar uma olhada ou não beleza agora a gente foi deu uma olhada e está ok então por exemplo se as queries estão aumentando se o tempo de resposta está alto se está com ping alto alguma coisa ele fica monitorando e ele fala para a gente eu não preciso de ir num najos da vida olhar ele me manda uma mensagem manda uma mensagem para o time de suporte falando se for necessário se tiver um bug alguma coisa do tipo ele até abre um issue já manda para as pessoas e coloca uma descrição daquilo para as pessoas poderem trabalhar em cima e assim a gente pode usar ele para fazer vários tipos de coisa eu posso pedir ele por exemplo um log do Splunk posso pedir um gráfico do uso de CPU por exemplo de um servidor nosso que não sei se alguém consegue ler alguma coisa disso aí eu posso pedir coisas importantes tipo me dá um um gif animado posso xingar ele ele me xinga de volta eu posso agradecer as pessoas então se alguém fez alguma parada legal eu dou umas estrelinhas para eles se eu estou muito feliz eu posso dar estrelinha para todo mundo e ele vai gerando estrelinhas para geral ali a rodo eu posso ensinar ele coisas que eu queira então por exemplo se eu falar aqui dub sync ele fala que é o dirkan x máquina e toda vez que eu digitar por exemplo ponto dub sync ele vai falar o que ele é para mim a gente usa isso para uma série de coisas inclusive para isso então olha me ajuda a lembrar alguma coisa relativa a câmera olha o que eu lembro de câmera é consertar as câmeras do zoom ou as câmeras de Nashville o que você quer saber eu quero lembrar como consertar as câmeras do zoom ele vai e me fala o que eu tenho que fazer lá dentro também posso fazer coisas do tipo net me dá um aloe ele vai coloca a mensagem ele coloca no quadrinho coisas super úteis que a gente usa todo dia então se vocês quiserem dar uma olhada em como usar bots e como automatizar as tarefas de vocês no dia a dia dar uma olhada no robot é open source funciona para várias linguagens é muito simples de usar muito fácil de implementar documentação muito extensa muito completa e vai ajudar vocês a dar um trazer os chatops e dar um maior nível de confiança para o desenvolvimento de vocês também então isso tudo são bibliotecas pré-prontas e funcionalidades do robot que você pode fazer um plug and play e colocar então você pode pedir gif você pode mandar e-mail você pode xingar alguém fazer qualquer coisa do tipo a gente usa um um layer entre o robot e o Jenkins que é o Jenkins que me deixa configurar CIs por chatops então por exemplo se eu quiser configurar um novo CI eu posso ir no meu Slack e escrever robot CI setup de GitHub Jenkins ele vai começar a configurar isso para mim automaticamente a gente usa o Flipper que é um feature toggle então quando a gente quer colocar uma funcionalidade nova a gente faz os chips por exemplo para funcionário interno depois a gente faz para uma parte da comunidade depois a gente libera para todo mundo com o Flipper a gente consegue fazer isso de uma maneira mais estruturada a gente desenvolveu uma biblioteca que chama Scientist ela é open source todo mundo pode usar também ela ajuda a gente na refatoração do código como eu falei o GitHub hoje ele é um monodolito Ruby on Rails vamos dizer assim e a gente está começando a quebrar ele à medida que necessário para fazer isso a gente desenvolveu essa biblioteca Scientist que ajuda a gente a fazer experimentos então fala assim olha eu vou lá no meu código e falo assim esse aqui é o código original esse é o código refatorado dá um Scientist nele para mim ele vai executar os dois entregar para o usuário só o código legado e me mostrar o experimento da diferença entre o meu código atual o meu código atual e o meu antigo ele é muito simples de usar também e ele ajuda a gente sempre que precisamos fazer refatoração a gente usa essa estratégia basicamente é isso né que eu falei eu tenho uma funcionalidade eu vou executar o código legado vou executar o código refatorado vou retornar o resultado do código legado para o usuário os dois resultados vão ser comparados e eu vou olhar as métricas e saber se eu posso migrar meu código ou não é como se fosse a gente fosse pensar assim eu tenho uma ponte velha eu vou construir uma ponte nova do lado dessa velha depois que a ponte nova está toda terminada eu migro o tráfego todo para a ponte nova e faço a demolição da ponte velha a gente criou uma interface também para ajudar como a gente faz muito experimento o tempo todo tem N experimentos em paralelo a gente criou uma interface para poder acompanhar isso bom estou fechando aqui coisa importante é se vocês querem saber tudo que a gente faz isso é um print de ontem inclusive tudo que o nosso time de engenharia faz tende a ser alguma coisa que vai ser devolvido para a comunidade vai virar open source então tudo que a gente faz está no nosso blog de engenharia sempre tem coisa legal lá para acompanhar vale a pena uma vez por semana uma vez por mês dar uma olhada também e só para a gente fazer um fechamento aqui o que a gente falou hoje a gente precisa aumentar a colaboração deixar desenvolvedores compartilharem o trabalho deles requisitar code review público e focado numa determinada funcionalidade dar aos colaboradores a confiança para contribuir com o código diminuindo o atrito e colocando ferramentas que olhem o código que ele está fazendo que ele não tenha medo de fazer deploy compartilhar a experiência colocar todo mundo no mesmo lugar usando chat apontar um líder da comunidade para direcionar as iniciativas que você está fazendo garantir a qualidade através de apontar mantenedor para revisar os pull requests ter alguém mais sênior olhando aquilo ali implementar testes e builds rigorosos a automação é que garante a qualidade do seu código não necessariamente o olho humano fazendo aquilo branch de curta duração para poder ajudar a ter uma maior frequência e não ter muitos problemas na hora de fazer um merge de código fazer com que o deploy seja chato e previsível então ninguém tem que ficar gastando muito tempo fazendo o deploy exigir documentação nos repositórios primordial isso não é um extra isso é parte do trabalho e exigir comportamento maduro e respeitoso das pessoas quando elas estão comentando por request interagindo com as outras via chat ou até usando o bot também beleza? pessoal acho que é isso se tiverem alguma dúvida eu vou estar aqui do lado dá para perguntar? alguém tem alguma dúvida que querem falar? alô? alô? está me ouvindo? boa tarde Pedro parabéns duas dúvidas a primeira é se você poderia explicar um pouco mais como é que vocês usam o Kanban no próprio GitHub a gente na minha equipe tem 5 pessoas a gente usa Trello hoje em dia para fazer o controle das atividades e em segundo lugar hoje em dia a gente usa Bitbucket mas por ser gratuito até 5 pessoas nós somos 5 ainda e se tem algum grande diferencial para a gente nessa etapa em que a gente é pequenos para migrar para o GitHub do Bitbucket para o GitHub vindo pela última pergunta o GitHub hoje ele é gratuito para times até de 3 então você pode ter repositórios limitados a partir de 3 a partir disso você senta no pacote de times a grande vantagem que a gente fala que tem no GitHub é uma coisa que tem que ficar importante o Bitbucket ele não proporciona toda essa funcionalidade de colaboração em cima do código que é o foco da nossa ferramenta por exemplo é muito difícil você descobrir um código de um outro repositório você ver o que as outras pessoas estão fazendo e colaborar em cima disso o que para a gente torna muito é o que a gente chama de inessourcing como é que eu pego práticas do mundo do open source e aplico dentro de uma empresa faço essa colaboração reuso melhoria das atividades serem feitas lá dentro então a gente consegue te ajudar a criar estruturas onde as pessoas vejam mais código e sejam chamadas a trabalhar em cima disso então esse é o principal ponto mas tem uma série de outras coisas aí eu acho que se quiser a gente pode bater um papo porque eu adoro falar sobre isso não tem o menor problema a gente usa Kanban de maneiras variadas de acordo com o time mas no geral é muito simples com pouquíssima regra cara assim é o jeito mais simples que você pode imaginar de um Kanban se eu abro um pull request ou uma issue ele automaticamente aparece no meu lado esquerdo do Kanban à medida que eu vou avançando ele ou que eu vou fazendo alguns commits ou pull requests eu posso colocar automações que fazem esse meu Kanban andar automático a gente não faz tracking de tempo a gente não faz tracking de de sprints mais ou menos a gente só tem milestones e que as pessoas trabalham em cima de projetos tá então a estrutura é o mais simples que você possa imaginar de uma maneira que a gente não precisa por exemplo fazer a gente não faz review de sprint com o time todo as pessoas vão escrevendo ali então no fim de um projeto no fim de um pull request você sabe o que as pessoas fizeram ali então a coisa é bem assíncrona então a gente faz essa mescla de uma issue com o pull request ali dentro tem toda a documentação que a gente precisa e cara eu só não consigo te falar muito porque é tão simples quanto parece entendeu então ali dentro é cada time tem uma quantidade de colunas diferente e elas vão passando o issue ali dentro não tem muito nada muito elaborado não mais alguém mais alguém tá beleza acho que é isso né obrigado